Eu consegui, ele foi pra Maceió, agora passar o Reveillon em Maceió, chupa Floripa. Pra Maceió, caralho. Maceió, lugar lindo, incrível, porra, o Caribe do Brasil, Maceió. Pô, que lugar bonito. O que estraga é as pessoas. Lugar lindo, lugar incrível. E minha mulher falou, eu falei, eu vou ficar oito em Maceió. Ela falou, porra, cega, ela vai ficar feliz? Ela olhou pra mim e falou, meu Deus, oito dias sem cagar. Porque minha mulher é o típico cu caseiro, sabe o cu caseiro? Só funciona em casa, o cu dela, sabe? Parece que ela sai de casa, ela senta num vaso em outro canto, aí parece que tem um GPS, no cu da mulher fala, ó, ó. Faz um retorno e volta pra casa, senão não saio. Cu caseiro a mulher tem, bicho. E ela fica, me ajuda, só caga em casa, me ajuda. O que é que eu fiz? Tirei uma foto do banheiro de casa, fiz um banner. Ela senta no hotel, eu. Não, e esse dia deu bom, cara. Quatro dias sem cagar, ela tinha comido feijoada. Ela virou uma bomba de merda, a mulher. E Maceió, ela com a barriga desse tamanho, Maceió, sentava, falava, tá grávida? Eu falava, não, é bosta, merda. E ela fala, não, coitada, ela sofre. Ela falou, será minha ajuda? Quando ela, ela falou, me ajuda, chorando, senhoras e senhores. E a coisa mais bonita que eu pensei na vida, nesse dia, eu falei pra minha mulher. Ela falou, me ajuda. Aí eu falei, mulher, se eu pudesse, eu te ajudava. Olha, se eu pudesse, eu dava meu cu pra você. Essa é a diferença entre nós dois. Senhoras e senhores, eu sou o Emerson, será muitíssimo obrigado.